E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate-volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH, muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate-volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve, vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Eu rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado agora de vídeo, para de enrolar Tio, o cara do nada falou do César aqui Sério, esse cara aqui não entendi Já é certo o que é de César Esse é o seu fim Traumatizado por ele, traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu lendo esse cara fica aí pronto Desculpa, você sabe contigo eu não espanto Bahia, me desculpa seu terror, Espírito Santo Que cara fracassado É sério Ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi há uns 5 anos passado Derrota foi mó tempo Você ainda tá traumatizado Eu vou com o meu mano Então não comece Somos de V-Dog-Dog com o MD E era um moleque Eu vou com o meu puleiro e você ficando quase Aquele puleiro que você nunca passou nem da primeira fase Aí, Deus já inflou o meu nome Tu quer falar de mídia hoje, você ficou na pior Aqui não é questão de mídia nem questão de seguidor Aqui é quem faz o hip hop pelo amor Se seguidor fizesse a gente ser um mal nos bons Se a Luz não teria 12, Rita teria milhões Isso é reforça, mano, e aqui eu falo pra tu Você quer me chamar de Eminem, mano, na moral Agora eu gasto tu agora na sessão do instrumental Eu sou Eminem do filme Ant Miley E hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline Só que aí, meu mano, essa é a hora do ódio É a hora que eu te reduzo a espectador Porque isso ainda é uma batalha Ainda é uma batalha Ou seja, mano, será que eu aguento minha vida? Será que eu aguento os problemas e as guerras? Eu tô na sua frente Pergunta respondida Com certeza você respondeu minha pergunta Foi na casa, conheceu o Nicos, minha mãe e meu vô Eu falei sobre a MEN, você sobre a Chet Ensinei sobre Jesus, você me enxinou sobre Xangô E no final a gente percebeu que a gente tava falando sobre a mesma parada Só que as pessoas que tinham deturpado tudo isso Ainda era a mesma palavra É, a mesma palavra deturba tudo isso As que falam Axé ou Amém pro Senhor E é por isso que o Hip Hop é nosso compromisso Abraçando pessoas que até a igreja negou É, até a igreja negou Mas não é a igreja de verdade que quer a salvação Porque a igreja da minha quebrada não está cobrando dízimo Só que salvou a vida de um irmão Salvou a vida de um irmão Isso é verdade irmão, então tá tudo tega Até a igreja negou, até a igreja escutou E hoje até a igreja é negra Se você parar pra ver irmão O preconceito existe em toda a plateia Em toda ideia Mas vai falar que na quebrada que você não vive também não existe uma assembleia É Existe uma assembleia E dentro dela quem grita Chuta que é uma cumba Só que eu sei que isso é uma ideia estrutural Eu não olho pra essa senhora e chamo ela de vagabunda Eu mudo a ideia de quem é filho dela E é por isso que eu chego em Itaquera Mostrando em Mogi aquilo que existia A igreja escutou a negra Não, não, ela já era Por aqui não vai arrumar O nacional não é seu mérito Você usa pra carteira Porque é sua constância Quando você rimou bem E depois do nacional Você não ganhou demais ninguém E é isso que eu acho engraçado te dizer Conhece o Janderson Fundação Kid SP Ele tem muita rima Respeito e proceder Mora lá em Itaquera É mais maranhão que você É sério que Isso que você vai dizer Depois do nacional Bateu em ninguém vai dar boi Você também deu boi Ah, esqueci, você nunca foi Essa cara de preguiça no B.O. Ele que veio falar de constância Falar de Big Pop Eu não vou mostrar meu pau pra tu Mas seu órgão genital Você tá tirando toda a sua rima do cu Acho que ele perdeu Não tira a rima do cu Mas as rima infiam no seu Você não gostou Com as minhas palavras Atragéia, seu cocô Sinceramente, você não pensa na cidade Ele só fala de pão em cu A Jota tá na puberdade Você fala que atrasou o cocô Essa resposta Você não atrasou O Deus já só tá falando bosta Todas as rimas que viram Aqui eu falo bosta Cara blanca só respeita As rimas que viram bosta Parabéns de ver Que você pegou no meu pau E perdeu na noite Igual se perdeu lá no nacional Ele não ganhou por isso Lameu Você foi pro nacional Parabéns, tá tudo bem É igual ir no puteiro E você não comer ninguém Sabe por que eu não sou seu amigo? Olha aí em volta, só existe irmãos É uma família É uma trilha E é por isso, mano Que eu faço meu freestyle É muito mais do que uma frase De efeito, manda a punchline É uma filha Mas dona improvisado Mas vários MCs Que eu manter isso separado É isso que eu não entendo E eu tô na conduta Não entendo MCs Que estão contra a sua própria luta Tem MC que é contra a própria luta Tem MC que é tipo uma dorinha Que fez o verão sozinho E cola na batalha Atrás de uma folhinha E tem MC que é malboçal Que é do patético Quanto discurso do Polos Com o Pago Marçal Polo não te useu Sabe que eu não me desespero Me ajudem Pra não tomar O Moisés Ah, não vai ser não Cê sabe que agora Eu chego na sagacidade Nós tá em época de Olimpíada E você é o maior hater da Rebeca Andrade O bagulho é muito doido Eu rimo tranquilão Cê sabe que agora Eu sou comum A Rebeca Andrade faz no solo Tu tem que ir pra pista lá de Fórmula 1 Calma aí Calma aí Tá ligado A rima dispara No papo de Olimpíada Você é profissional Sabe? Então fora Já eu Na corrida de cadeira Ah, tá ligado Você nem tá no meu nível Eu ia falar que você faz E assalto na vara Mas você saltar é impossível O bagulho é muito doido Mano, tranquilão Cê sabe na batalha Eu mostro que eu sou sagaz Eu só vou te respeitar O dia que você chegar E dar um mortal pra trás Eu sou seletiva toda semana Pra você poder ser garantido Se eu tô garantido toda semana É porque foi merecido Cê foi na zona Ele foi na zona leste Vai sair derrotado Nem lembro de batalhar com você Quem não é visto Não é lembrado Aê Quem não é visto Não é lembrado Esse que é o fato Que se foda a vida Porque eu te mato Não anonimado Cê não ganhou Porque foi merecido Ganhou porque veio de longe Pela organização Que é acolhido Ali mano Arrima em brasa O cara é da Matrix Desmerecendo a plateia Da própria casa Vê tudo Sem caô Cê ganha aí a batalha Foi porque Quem tava presente votou Tudo bem Só que agora Você não desenrola Não tô desmerecendo Eu falo aqui agora Até porque Esse sentimento não aflora Tô aqui toda semana E recebe a gente Os mano que fica de fora Tem nem sim Que é fraco E tem limite Pede pro rival E pede pro beat Chega a culpa O rival E culpa a plateia Esquece de culpar Assim mesmo Pra não aprimorar Sua ideia Aí Vidal Vou acabar com a sua vida Aí Só que pode ser A chave mestra Mas hoje MC Chase É o maestro da orquestra Aí Você vai perder E vai ser por indecisão Aí Eu nunca vou ser desertado Porque o meu pai me ama Um vencedor Um derrotado Yeah Yeah Você me mata Eu ressuscito várias vezes Aqui eu me torno Até tua sexta Pela 13 Aí É melhor você rezar Porque em pessoa Eu sou sua noite de azar Você fala do seu pai Aqui Se paga imposto Desde seu pai Claro Fica com desgosto Então veja só Traguejou o round inteiro Pra quem tá ligado E pra quem é cria de favela Vigão Desse jeito Você não anima a galera Não anima a galera É porque eu sou cria de favela Irmão Dá uma atenção Você foca no meu erro Porque suas panchas É sem repercussão Não é isso irmão Você é um prego É que você erra muito Mas quer ganhar a batalha Com o seu ego É por isso que agora Eu te calo É hoje que esse bode Tomou coisa de cavalo Aê Aê Bota pra cá Chega das caminhões Aê Um, três, dois, um Coisa de cavalo De um cara Que fala pra caralho Não ganhou um nacional É um cavalo paraguaio Aê Isso é maldade A rima não faz curva Acha que vai ganhar O ano que vem Tira um cavalinho Da chuva Sim Eu pesco com o anzol Tirei o cavalo da chuva Meu cavalo tá no sol Ganhar o nacional Puta que pariu Mas eu ganhei outras coisas Que me fez melhor do Brasil Como que fez melhor do Brasil Ele vai dar um foco Sobre a batalha de trio Irmão Que se foda Eu tô no ato Que me faz ser o melhor É minha rima Não meus status Vai Minha rima Não os meus status Tricampeão estadual E líder do ranking de São Paulo Até no seu estado Você entende o proceder Onde você pisa E você cria Eu ganhei mais do que você Ganhou como? Ele tá na casa cheia Na cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o quarteto fantástico Então demorou Então demorou Só que nessa não é má fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher Vê se se estica Você não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz? Com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Sem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os vingadores Quarteto fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o Tocha Humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante e vai rimar com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o Tocha Humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar, me chama Porque acho que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Depois de escutar nem a boate quis Demorou, tubarão Se eu quiser rimar, te chama Então chama outro MC Que esse é clichê Eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje você fica com medo Pode me encarar no olho Você tem que crescer Pra peitar o time do super negro Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser mesmo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte De que o Coisa Rui Voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele roubar o Jagão Tá bom Mas acho que pode até concorrer pra ele Ele não me emprestou um pente fino Meu mano Você sabe Eu sou o Johnny MC Que mané é pente fino Se você tiver mesmo Com o Piori Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É o escabinho Meu mano Tá ligado que nós sabe E se o escabinho não der certo Aí sim Eu te dou um pente fino E um vinagre Demorou Faço a sessão Me dá o escabinho Um pente fino E um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que tua opinião É tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto Você não sabe que é isso não E se você não sabe Que é uma batalha Uma batalha São dois MC Numa troca de opinião E se você não quer Escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer Escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque Você falou De batalha de MC Você tá pagando De louco Ah entendi É batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro Caraca meu mano Olha só que ridículo O outro MC Tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois mil título E só pra você saber Que é comum E esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse O movimento Eu saberia Você falou Que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo As tuas folhinhas Só se os dois mil Tão dentro do teu Você devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Acabei com o Blue Man e o Johnny Então manda Viu Fael Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Cala a boca Não foi inteligente Tá tacando o Fael O espaço do oponente na tua frente Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Porque tu tá subindo em cima do Fael Como se fosse até na torre da Rapunzel Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Então vai... Para de falar da Rapunzel Porque ela tem menos cabelo que você Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Olha para a cara do moleque E dá o anel Vem com a tropa do Leléu 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 Não venho precipitado por isso Passou mal Venho passando na final Mas apoio pro Shabuel Vem com a tropa do Leléu Acabo contigo no dia inteiro Se você gostou do vídeo de hoje Você já deu aquele like Que eu tô ligado Muito obrigado Eu agradeço Só que é o seguinte A gente tá numa missão aí De mandar um salve Entendeu? Então já vou acessar Minha lista de salves aqui Que já tá na minha mão Já tá bem tranquilo Só tem uma coisa Que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas Mandando salve pro canal do Gui Tamo junto aqui né Caique e Melo Um salve pra você De preto e amarelo Segurando na mão Um Galaxy Android Muito salve também aí Pro Megadroid Esse foi o salve aí Pra rapaziada Muito obrigado Esse é Rimas Elaboradas Satisfação Até o próximo vídeo gente